Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O Walmart encerrou o processo de fechamento de lojas no Rio Grande do Sul. Foram 12 unidades que tiveram as atividades encerradas. Na região metropolitana, em Porto Alegre, Rio Grande e Santa Maria. As lojas fechadas eram das bandeiras Nacional e Todo Dia. Em todas, o faturamento não cobria o custo de operação, o que aumentou bastante nos últimos anos. Um executivo da empresa afirmou que a energia é a segunda maior despesa dos supermercados, ficando somente atrás do gasto com o pessoal. O executivo ainda afirmou que o Walmart não vendeu as lojas. O Walmart fica agora com 105 lojas no Rio Grande do Sul e está presente em 48 municípios gaúchos.